E aí pessoal, aqui é o Castor Guerreiro E velho, uma coisa engraçada sobre minha vida É que eu já andei pra caralho de ônibus Sem caô Dos meus 13 até os meus 20 anos de idade Eu diria que, sei lá velho 7% da minha vida era andar de ônibus Porque todo santo dia Eu tinha que pegar ali umas 3 horas diária Só na porra do ônibus, tá ligado? E uma coisa que eu fazia no ônibus, né Infelizmente eu não era produtivo Eu não ficava estudando Eu não fazia dever de casa O que eu fazia no ônibus era relaxar Fechar o olho Ficar ouvindo abertura de anime E eu ficava me fantasiando Sobre animeia, lutinha e o caralho a 4 E no meio desses devaneios que eu tinha De ficar imaginando as paradinhas Eu já inventei muito poderzinho Muito personagem de anime na minha cabeça Eu ficava me inserindo Nas histórias dos animes E o caralho a 4 E como eu sou Jojo Fag E Jojo é meu anime favorito Obviamente eu já inventei Várias estandes aleatórias Da minha cabeça E esse vídeo vai ser basicamente eu Compartilhando algumas dessas estandes Eu pelo menos acho que são as mais legais Que eu já criei Então, se inscreve aí no canal Me acompanha aí E vamos começar essa porra Parar de enrolação Número 1 Lonely Boy O Lonely Boy é uma estandes humanóide E por preferência minha Como eu dei pra ele uma habilidade Extremamente overpower Eu decidi que seria melhor Ele ser extremamente fraco Então, ele não é rápido como o Stick Finger Ou forte como o Star Platinum Se eu fosse pra colocar ele ali Numa escala de poder Eu diria que fisicamente Ele é tão forte Quanto o Moody Blues do Abacchio Entendeu? Ele é só tipo assim Um pouquinho mais forte Que um ser humano normal Em relação a aparência dele O design dele Ele seria bem parecido Com o Born This Way Da parte 8 Ele teria ali um corpo magrinho Com uma roupa de motoqueiro Mas a grande diferença É que diferente do Born This Way Que tem aquela cabeça Meio estranha de aquário Ele teria uma cabeça normal Com um capacete cobrindo ela E na parte da frente do capacete No painel do capacete Teria a imagem de uma caveira Pintada nele Eu vou estar deixando aí a imagem Pra vocês terem uma noção boa Daí pelos espaços da jaqueta Os espaços ali da manga da jaqueta A gola dela Também ali as partes da calça Meio rasgada Iria sair uma fumaça preta Que envolve o corpo da stand E faz ele parecer Ser mais intimidador Mais parrudo E o caralho é quatro Mesmo ele sendo Extremamente magro E fraco E obviamente Essa fumaça preta Que sai da roupa da stand Tá diretamente ligada A habilidade dele E o poder do Lonely Boy É manifestar Essa fumaça negra Que sai de qualquer parte Do corpo dele E essa fumaça Ela é tão escura Tão densa Tão negra Que você nem poderia Considerar ela uma fumaça Ela mais parece escuridão pura Tipo aquelas tintas Do preto Mais preto do mundo E quando você Passa essa tinta Em algum objeto Parece que alguém Fez uma montagem No photoshop Tá ligado Tipo Essa fumaça Essa escuridão É preta pra caralho É o preto Mais preto De todos E o que faz Essa habilidade Ser tão overpower É que o Lonely Boy Consegue Expelir Essa escuridão A um raio De 100 metros De distância Ao redor dele Formando tipo Um globo Tá ligado E como ficar rodeado Por esse preto Ao redor de você É uma parada Que nenhum cérebro De nenhum ser vivo Consegue se adaptar Tem experiência com aquilo Tem noção daquilo Se um ser humano Um animal Qualquer ser vivo Se encontra Cercado Pelo preto Da escuridão Do Lonely Boy Essa pessoa Simplesmente Perde todos Os sentidos Porque o cérebro Não consegue processar O que tá acontecendo Naquele momento Tá ligado Tipo Imagina cara Do nada Você é cercado Por escuridão Absoluta Tá ligado Tipo Você não vê Porra nenhuma Sua visão é inútil Passa dois minutos Você começa A não conseguir Ouvir as coisas Você perde o tato Perde o olfato Perde o paladar Porra Tu tá na nonóia Tá ligado Você tá biluteteta Das ideias Na escuridão lá Tu tá fudido Porra Tu não sabe o que é em cima Tu não sabe o que é embaixo Meu irmão Passa ali Três horinhas Dentro da escuridão Nesse estado Sem sentido De em que você Só tá existindo Na escuridão Meu parceiro Tu fica biluteteta Das ideias Tu fica paranoico Maluco Sem saber o que fazer Tá ligado E esse é o Lonely Boy Estupidamente overpower Que lembrando cara Essa escuridão Fica cercando ele Num raio de 100 metros Então tipo Porra O bicho é intocável E obviamente O usuário A stand Conseguem ver as coisas Normalmente Dentro da escuridão Tá ligado Então tipo Não tem problema Do próprio usuário Ficar cego Ou coisa do tipo E o nome da stand É uma referência A uma música Do Black Peace Que também se chama Lonely Boy E Lonely Boy Em inglês Significa Garoto solitário Eu imagino O usuário Dessa stand Sendo um moleque Psicopata Solitário Antissocial Que cria ali Um mundinho Na escuridão dele Onde ele fica Solitário Sozinho Pra sempre Número 2 Final Countdown O Final Countdown É basicamente Um capacete Futurista Maluquete Eu nunca fiquei Pensando muito Mas eu sei Que a stand É um capacete Tá ligado É um capacete Que fica na tua cabeça Não importa o design E o Final Countdown Ele é bem parecido Com as stands Que você vê Na parte 7 Tá ligado Que são uns Objetos aleatórios Que dão algum tipo De poder especial Ao usuário E o poder Do Final Countdown É que o usuário Qualquer pessoa Que esteja vestindo ele Pode definir Qualquer objetivo E daí o capacete Vai fazer uns cálculos Matemáticos Maluco E ele vai te dar Um guia Passo a passo Pra você cumprir Esse objetivo Da forma mais Perfeita possível Do jeitinho Que você quer Então por exemplo Digamos que o seu objetivo Seja fazer um bolo Aí o Final Countdown Vai te mandar Ir pra cozinha Pegar os ingredientes Se você não tiver O ingrediente Na sua casa Ele vai te mandar Pegar dinheiro Pra você comprar O ingrediente Do mercado mais próximo Etc Etc E daí ele vai te dar O guia Passo a passo O primeiro passo Segundo passo Terceiro Até você finalmente Terminar de fazer o bolo E ter um bolo pronto Bonitinho no seu forno E eu nem preciso explicar O quão overpower Essa habilidade é Porque você pode Definir o seu objetivo Como Sei lá Eu quero derrotar Fulano numa luta Sem me machucar E sem ir pra cadeia Sem ser preso Sem morrer Aí o Final Countdown Vai te dar Todas as informações Ali O passo a passo Pra você finalmente Conseguir derrotar Esse inimigo E meu irmão É o guia perfeito Você consegue fazer O que você quiser Qualquer objetivo Que você tenha Você consegue Atingir ele Com A instrução Da stand A stand Não vai te mandar Fazer nada Que você não consiga Fazer Entendeu Porque ela é Basicamente Onisciente Então Se ela diz Que você consegue Fazer alguma coisa Você consegue Fazer alguma coisa Porque Tá no manual Meu irmão É só seguir O conselho Do Final Countdown E o mais maneiro É que tipo assim Meu irmão Se você tiver Um objetivo Muito maluco E muito complexo Tipo Ah Eu quero ser O presidente Do Brasil Meu parceiro Pode demorar 500 mil passos O Final Countdown Vai te dar o guia Passo a passo De tudo Que você precisa fazer Para se transformar No presidente Do Brasil A única limitação Que a stand Tem É que obviamente Ela não vai conseguir Te dar um passo a passo Se o seu objetivo For alguma coisa Impossível Então tipo Sei lá Vamos dizer que Meu objetivo É Eu quero viajar Para o outro lado Do planeta Em 10 minutos Porra Em 10 minutos Você não chega Do outro lado Do planeta Aí a stand Ela simplesmente Vai dar erro E você não vai conseguir O seu guia Passo a passo Porque O que você quer É impossível E eu nem preciso Explicar Que meu irmão Com esse poder Você consegue Derrotar qualquer um Porque independente Do quão forte Seu adversário Seja Você pode Só dizer Que o seu objetivo É matar ele Sem se machucar Sem ser preso Etc E daí A stand Vai te dar O passo a passo De como você pode Matar ele Então porra Você só não vai conseguir Matar o cara Se ele for algum Ser Onisciente Extremamente poderoso Em que não existe Literalmente Nenhuma possibilidade De você matar ele Tá ligado Então meu irmão Puta stand De foda O nome do Final Countdown É uma referência A uma música Do Europe Então todo mundo Conhece essa música Né It's the Final Countdown E o motivo De eu ter escolhido Esse nome É porque Quando eu visualizo A stand Eu gosto de imaginar Que tipo Depois que ela calcula O passo a passo Que você precisa fazer Pra atingir Seu objetivo Aparece um número No visor dela Ou em algum lugar Que define Quantos passos Você vai precisar tomar Pra atingir Aquele objetivo Então conforme Você vai concluindo Os passos Conforme você vai Chegando mais próximo Do seu objetivo Esse número Vai reduzindo Porque você está Cumprindo os passos E eventualmente Quando ele chegar a zero Você vai ter cumprido Todos os passos Vai ter atingido Seu objetivo E é o Countdown Tá ligado É uma contagem regressiva Eu acho um joguinho De palavra legal Número 3 Moonchild E bem O Moonchild Eu imagino ele Sendo um monstro De carne Tá ligado Eu não me importo O formato dele Não me ligo O importante É que ele tem que ser Um monstro De carne Bizarro Apavorante Coisa de filme De terror Tá ligado Então vai ter aí Um monte de monstro De carne Bizarro Aparecendo na tela Enquanto eu falo Sobre Moonchild E a parada Do Moonchild É que Ele é meio que O meu fetichezinho De filme de terror Entendeu Ele é extremamente fraco Não tem força física Nenhuma Não consegue dar dano Diretamente Independente da aparência Monstruosa dele Tipo meu irmão Ele é mais fraco Do que uma pessoa Normal E o que faz ele Ser assustador O que faz ele Ser uma stand Foda pra caralho É a habilidade dele E a habilidade Tá ligado Então o uso Mais simples Que eu tenho Pra essa habilidade É basicamente Você pega um cadáver Um corpo morto Ou até um corpo vivo De algum animal Algum ser humano Não importa O Moonchild Absorve Essa matéria orgânica Digere ela Ali por um tempinho E cospe ela pra fora Sendo a porra De um zumbi E esse zumbi Esse ser vivo Aí que saiu Da matéria orgânica Que o Moonchild Absorveu Ele é obediente Ao Moonchild E ao usuário Do Moonchild E o que pode ser feito Com essa matéria orgânica Meio que não tem limite Tá ligado Porque se você quiser Você pode absorver Matéria orgânica Do cadáver De um coelho E matéria orgânica De sei lá Um macaquinho Aí você pode fazer Um zumbi Híbrido De macaco E coelho Porque Porque sim Porque você quer E Eu gosto Desse conceito Né De tipo Ser uma criatura Meio que Porra Lovecraftiana Bizarra De outro mundo Que fica criando Um exército De zumbis Mirabolantes E nojentos E gore E o caralho E porra cara É um bicho assustador Tá ligado O nome Moonchild É uma referência A uma música Do King Crimson E o motivo De eu ter escolhido Esse nome É porque Moonchild Significa Criança da lua E a stand Meio que Absorve a matéria orgânica E quando ele Espele ela E cria um novo Ser vivo Cria um zumbi Esse ser vivo É como se fosse Uma criança É como se fosse O filho Do Moonchild Então Eu gosto De considerar ali Tipo Meio que Um Moonchild Cria Essas criancinhas Tipo Uma mamãe É meio Foi o motivo De eu ter escolhido o nome Quarta stand Cosmic Travel E o Cosmic Travel Eu não vou mentir Tá ligado Eu inventei ele Quando eu tinha Uns 15 16 anos E Era basicamente Eu querendo fazer A stand Mais overpower Possível ali Pra ser Stand Do meu personagem Super apelão Eu gosto De visualizar ele Sendo Basicamente Igual Ao herói Elemental Nios De Yu-Gi-Oh! GX Porque É uma aparência De stand Mesmo Tá ligado Bicho humanoide Bombado E O Cosmic Travel Ele tem Os status Perfeitos Tá ligado Tipo Star Platinum Velocidade Alta pra caralho Precisão Alta pra caralho Força Alta pra caralho Durabilidade Alta pra caralho O bicho É uma Máquina De soco Chute Defesa E o caralho É quatro Cosmic Travel Extremamente overpower Amassa O Star Platinum Na porrada Amassa O Crazy Diamond Da porrada Amassa O King Crimson Na porrada Amassa O Deforst Na porrada Amassa Usa O Ouro Na porrada É a stand Humanoide Mais forte De todas Por quê? Porque eu quero Porque eu inventei ele E a habilidade Do Cosmic Travel Também É a pelona Pra caralho Porque basicamente Ele E o usuário Conseguem Existir Em infinitos Universos Alternativos Diferentes E qual Desses universos É a realidade Quem decide É o usuário E o Cosmic Travel Então por exemplo Digamos que você Com Cosmic Travel Tá numa luta E por algum milagre Apesar do Cosmic Travel Ser a stand Mais rápida Mais veloz Mais precisa Mais durável De todas O seu oponente Conseguiu Acertar Uma facada Em você Você tomou Uma facada Porém O Cosmic Travel E você Existem Em infinitos Universos Alternativos Diferentes E como são Universos Alternativos Infinitos Em algum Desses universos Você não Tomou A porra Da facada Então o que O Cosmic Travel Faz? Foda-se Essa facada Nunca existiu Vamos se transportar Para o universo Em que você Não tomou Uma facada E você Contra-atacou O inimigo E deu um soco Na cara dele E a cabeça dele Explodiu Então é simplesmente Uma stand Invencível Porque ele vive Em infinitos Universos Alternativos Diferentes E sempre Vem existir Um universo Alternativo Em que ele Vença E ele sempre Vai poder Ir para a porra Do universo Alternativo Que ele vence E ele é simplesmente A stand mais forte De Jojo Sim Ele derrota O Golden Experience Reck Porque em algum Universo alternativo De alguma forma Ele derrota O Golden Experience Reck Ou melhor Ele pode ir Para um universo Alternativo Em que o Golden Experience Reck Simplesmente não existe Um universo alternativo Em que o Giorno Não nasceu E pronto Você vence a porra Do Golden Experience Reck Porque você apaga Ele da existência E você é uma porra De um deus Onipotente Invencível É o poder Do Cosmic Travel A stand mais forte Mais épica Mais bolada De Jojo Inventada por mim O nome Cosmic Travel É uma referência A uma música De mesmo nome Do grupo Sold Out E o motivo De eu ter escolhido Cosmic Travel É porque A habilidade dele O ato De se transportar Entre realidades Alternativas Me lembra Uma viagem cósmica Seria uma viagem cósmica Ali Basicamente isso E é isso aí pessoal A gente fica por aqui Eu ia incluir Mais uma stand Na lista Pra ficar 5 Bonitinho Só que Acabou que já tá Longo demais Essa porra aqui Nem eu achei Que ia demorar tanto Vai ser um saco Pra editar Então Me dá uma força aí Se inscreve no canal Deixa um like Piripi piripi O popô Vocês sabem os esquemas Que todo youtuber pede Me segue no twitter Pra me acompanhar lá melhor E É isso aí pessoal Até a próxima Fui